Oi pessoal, vou explicar pra vocês como é que funciona a fisioterapia aqui na Care Club. O grande diferencial é o planejamento terapêutico em relação a queixo, a expectativa que o atleta chega pra gente. Então, por exemplo, chega com uma lesão em fase ativa, dolorosa, numa fase inflamatória. Vai entrar com a nossa equipe de reabilitação, que usa as técnicas tradicionais da fisioterapia pra controlar essa fase inflamatória, controlar a dor e restabelecendo aquela região machucada, a condição original e devolver pro esporte. Muitas vezes, a lesão tem origem num mecanismo que é intrínseco à postura e ao movimento do atleta, como é muito comum nos esportes, principalmente esportes como a corrida, por exemplo. E essas lesões não podem ser abordadas dessa maneira, simplesmente, com foco na patologia. Então a gente entra com a nossa especialidade de reeducação funcional, que avalia a postura e esse movimento, entende, identifica esse mecanismo lesivo e atua pra corrigir. E a gente também recebe muitos atletas não machucados, mas que já tiveram num histórico, se preparando pra outras provas, já conviveram com lesões e agora tem novas metas e não querem se machucar de novo. Então a gente usa a reeducação funcional pra avaliar, identificar esse padrão que pode ter sobrecargas e corrigir, trazendo mais segurança pro gesto e eficiência. Então também atletas que buscam melhores resultados, buscam garantir aquele extra, a gente usa também essa técnica porque um dos pilares do rendimento é exatamente a eficiência biomecânica. Pensando em eficiência, a gente também trabalha muito a fase de recuperação. Então o nosso último pilar é o Recovery, que é o serviço que cuida da recuperação muscular, com o uso das técnicas tradicionais, as botas de compressão, a tecnologia de crioterapia.